Bora galera, parte 2 do Fusca Hidrogênio Na última parte o motor tá sujo que eu acabei de mexer Na última parte vocês perceberam que havia alguns detalhes Eu tava com tudo PVC e tudo mais Agora vamos lá Aqui vai entrar a mangueira Que vai ventilar, vão sair duas entradas no carburador por baixo Na ventilação Uma vai vindo do hidrogênio e a outra vai vindo do motor normal Por enquanto ela tá anulada Aqui vem a mangueira que vem do hidrogênio Agora vocês se lembram do gerador de hidrogênio como era Está aí Nós fizemos um cilindro de aço inox Um borbulhador lateral Essa parte tá toda indo indo improviso Mas vai ser adaptada Um respirador em nylon Né E a produção de hidrogênio dele ficou muito boa A única questão pendente pra mim Vai ser na questão de meu motor não ter alternador Ou seja, a geração de carga é baixa Apesar da polia ser uma polia nova Então tá aí Eu rodei com ele agora 100% Não sei se ele tá na diferença de potência de motor Mas enquanto eu não tiver com o alternador Isso vai sobrecarregar a bateria Então A curto prazo eu posso ter um problema de bateria aí Vou procurar ver essa questão do alternador Que é já uma questão antiga Que eu queria mexer Tá Então Aí é a parte dos O motor rodou agora 100% eficiente Um abraço Obrigado Importou Obrigado Obrigado